Rio Preto, nós vamos mostrar agora casos em que verdadeiros lixões, gente, se transformaram em terrenos baldios de Rio Preto. Esses lixões estão se formando nos terrenos. O que chama a atenção é que um deles fica bem ao lado de um ponto de apoio que serve justamente para o descarte de entulhas. A nossa equipe percorreu algum desses locais e o resultado você vai ver agora. Quem passa por essa rua no Jardim Bosque da Felicidade em Rio Preto se impressiona com a quantidade de lixo jogada neste local. Em meio aos materiais descartados, de forma incorreta, tem de tudo. De móveis a embalagens vazias. Situação que preocupa quem mora aqui perto. Tem medo da dengue, porque a gente tem criança e se o mosquito vier, muita gente vai parar no hospital rapidinho. Nessa área entre os bairros Lealdade e Amizade e região leste da cidade, a situação é ainda mais complicada. Tem até pneu com água parada no meio dos entulhos. E situação parecida nós encontramos aqui no Jardim Atlântica em Rio Preto. Essa calçada se transformou num verdadeiro lixão clandestino. As pessoas jogam todo tipo de material aqui, tem restos de construção, eletrônicos e também esses recipientes que podem acumular água. O que traz à tona a preocupação com a dengue, já que o mosquito transmissor da doença utiliza esse tipo de recipiente para se reproduzir. Mas o que chama mais atenção ainda é que essa área, utilizada para o descarte desses entulhos, fica aqui, bem próximo desse ponto de apoio. Um local que é exatamente criado para descarte desse tipo de material. Em toda a cidade existem 15 espaços como este. Aqui podem ser descartados materiais de pequenos geradores. Os pontos de apoio recebem desde restos de construção a eletrônicos e móveis usados. Quem não der a destinação correta para estes resíduos e for flagrado pelo poder público, pode ser multado. Às vezes a pessoa chega aqui e o portão está fechado, eles acham mais fácil descartar do lado de fora. Mas já tem multa lavrada por pessoa que descartou do lado de fora. A multa é até 100 unidades fiscais do município. Seria 54 reais uma unidade, 100 seria 5.400 reais. E todo esse lixo espalhado pela cidade aumenta a preocupação com doenças, como a dengue. Segundo o levantamento do índice de Breton, o nível de infestação das larvas do mosquito transmissor da doença no município é o mais alto da série histórica, 6,7. Enquanto a maioria faz o descarte de forma incorreta, o José Carlos percorre a cidade recolhendo material que pode ser reaproveitado em meio a estes entulhos. Dessa forma, além de complementar a renda, ele ajuda a amenizar o problema que não existiria se cada um fizesse a sua parte. Algumas coisas que não vende, a gente vê com água, a gente toma com o pé, né? A gente que sabe, cada dengue, né? Mas felizmente tem muitos que não pensam assim, né? É ainda de acordo com o secretário de Serviços Gerais da Prefeitura de Rio Preto, quem flagrar alguém jogando lixo e entulho nesses locais proibidos pode ligar para o 153, que é o telefone da Guarda Municipal.